Música O desembarque do Palmeiras foi tranquilo, já o voo foi um pouco demorado, a escala de Cochabamba, Santa Cruz, na Sierra, na Bolívia, teve um atraso. O Palmeiras a princípio desembarcaria aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 7h50 da noite, o desembarque foi já por volta das 9h. Os jogadores não atenderiam a imprensa, por isso não teve entrevista, o técnico Eduardo Batista foi um dos últimos a desembarcar. E o diretor de futebol palmeirense, Alexandre Matos, e o presidente do clube, o Maurício Gagliotti, não falaram com a imprensa. Nós questionamos em relação ao futuro de Eduardo Batista, que sofre muita pressão dentro do clube, mas eles não responderam. Presidente, sobre o Eduardo Batista, há algum pronunciamento? Não, não, hoje não. Alguma coisa para ser determinada amanhã, presidente? Licença, por favor, pessoal. Alexandre, há algum posicionamento sobre o Eduardo Batista, Alexandre? Não. Daqui do Aeroporto Internacional de Cumbica, Jackson Pinheiro, para os canais Fox Esports. E olha, o nome preferido da diretoria e da torcida do Palmeiras é o do técnico Cuca, campeão brasileiro com o Verdão no ano passado. Em entrevista exclusiva ao site do Fox Esports, agora há pouco, Cuca revelou que está muito perto de voltar à Ásia. Como diz aí no nosso site, para a tristeza dos torcedores palmeirenses, Cuca disse, abre aspas, Minha bateria está terminando, mas o que posso dizer é que nem sabia que o Eduardo Batista tinha caído. Ninguém da diretoria sequer me procurou. Tenho negociação avançada para retornar à China. O Urã, Eduardo, Urã, empresário, sabe melhor da minha situação, fecha aspas, disse o comandante. Tudo isso no nosso site www.foxesports.com.br. Essa é uma entrevista rápida dada pelo Cuca, por telefone, a nossa produção aqui do Fox Esports, cerca de uma hora atrás, é a informação de momento passada pelo Cuca. Ele não teve ainda contato, segundo ele, não foi convidado pelo Palmeiras, e diz o Cuca que tem uma negociação avançada para ir para o futebol chinês. É claro que se não tem nada fechado, tudo pode mudar, né? A gente vai falar em instantes com Paulo Vinícius Coelho, o PVC, que vai trazer a informação precisa desse momento sobre a possibilidade do Cuca dirigir o Palmeiras, né, Karine? Exatamente, ele deixou saudade também para a torcida ao viver. Desde a saída do técnico do Cuca, após o título de campeão brasileiro, a desconfiança com Eduardo Batista era bastante grande. Bastava uma derrota para a sombra de Cuca surgir novamente. Para muitos, a queda de Eduardo Batista estava anunciada depois da entrevista nervosa e agressiva que o técnico do Palmeiras deu na vitória contra o Penharol no Uruguai. Mas falar mentira, mentira e falar que eu sou maleável, aí você já ofendeu o homem. Somado a isso, a eliminação do Campeonato Paulista, a falta de um time titular forte com o elenco milionário e os altos e baixos deixaram Eduardo Batista na berlinda. No Verdão, desde dezembro de 2016, o treinador comandou o Palmeiras em 23 oportunidades, somando 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Aproveitamento médio de 66,6%. Nesta quinta-feira, às 11 da noite, o Palmeiras oficializou a demissão de Eduardo Batista e agradeceu os serviços prestados pelo técnico no Campeonato Paulista e na Libertadores. Nesta sexta-feira, está anunciada uma entrevista coletiva com o presidente do clube, Maurício Gagliotti. É isso, demissão do técnico Eduardo Batista acontecendo apenas uma semana depois daquela virada do Palmeiras sensacional fora de casa contra o Penharol e todo aquele desabafo, inclusive, muito marcante na carreira do Eduardo Batista. Apenas uma semana depois, ele está fora do cargo. Vamos conversar ao vivo agora com o nosso comentarista, com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC que está marcando em cima, tem todas as informações privilegiadas em relação à saída do Eduardo Batista e do que pode acontecer daqui para frente, se o Cuca realmente é o nome de preferência, afinal, ele foi contactado ou não, hein, PVC? E o que você achou da demissão, inclusive? Bom, vamos por partes, Celan. A demissão acho que acabou acontecendo e caiu um pouco de maduro, porque o Eduardo nunca foi um nome que a torcida gostasse. e aí tem um número que eu acho que o Cuca é o caminho natural. Agora, a equipe do Fox Sports.com falou com ele agora há pouco, de fato, tem uma possibilidade do time do Marinho e a Thay, que demitiu o técnico coreano que trabalhava com ele, e então tem uma vaga, tem uma vaga que pode ser do Cuca na China, se ele quiser voltar para a China. Então, vamos lá.